Portador da Excalibur, uma criança da terceira geração O meu nome é Arthur e vim pra tropa da oitava divisão Ainda lembro que você me ensinou Carregando sentimentos e me vendo em história Ao se imaginar pra me fortificar, só os olhos fechar Vem descansar qualquer inferno ao restante Pois eu sei que eu sou o cavaleiro rei Memória dos alés, você me guiou pra combater o mar Eu fecho meus olhos pra não ver a dor do mundo real Que não me volte força e calipo te empunharei Se curva em seguidores, pois sou o cavaleiro rei Rei Xirá, sei que demônio te persegue e isso dói Que tentam destruir tudo que você constrói Então me fala se é demônio ou herói, ou herói Enquanto estiver aqui, minha espada irá brilhar Você não verá olhos e desespero Minha força alimentada pela imaginação Minha força alimentada pela imaginação Eu me lembro que eu sou o cavaleiro do guerreiro Eu te perco a pele durante um dragão Pela minha família eu tenho determinação Me esperem na terra, pois seu filho irá lutar Cavaleiro celestial que todos vai salvar Até onde uma não pode ir, eu não sei Mas sei que eu posso ir mais longe Memórias fortalecem Me guiam pra combater o mar Eu fecho meus olhos pra não ver a dor do mundo real Que não me volte força e calipo te empunharei Se curva em seguidores, pois sou o cavaleiro rei Por todas as promessas que fiz, não permito me arrepender Até na morte eu pude sorrir, sabendo que todos eu pude defender Minhas missões eu cumpri Me tornei um cavaleiro rei Tirás me tornou um herói, agora é sua vez Cavaleiro rei Memórias fortalecem Me guiam pra combater o mar Eu fecho meus olhos pra não ver a dor do mundo real Que não me volte força e calipo te empunharei Se curva em seguidores, pois sou o cavaleiro rei Rei xinra, sei que demônios te perseguem, isso dói Que tentam destruir tudo que cê constrói